é ruim lá embaixo e lá embaixo tá em burra é boi está estranho lá de lábio e aí e aí vou ver se tá aqui é a mãe rapaz eu não vou não mas foi será aí abriu todo abriu todinho abriu todinho agora hein tá assim um show de bola faltou corda Vou te falar, eu achei que fosse menor Eu joguei assim, quase 100 Estranho, né? Ela nem parece, né, cara? Abre pra caramba, mano Pô, que pena que o peixe não veio pra cá, hein Ih, não, tá aqui Ih, rapaz, tá aqui Aonde, rapaz? Primeira jogada com a tarrafa do sul Eba Vai ser a primeira estrela que eu tá aí Que isso, cara Esse nylon também é bonito, hein Vamos puxar, ó, tá aí ainda Esse rufo sanfonadão já deve estar no rufão lá, ó Ih, não, ela aí, a Paraty Tá bom Nem Paraty é, tá, hein, Otané Olha o cirizão também É mesmo? É mesmo É, eu vi direito, mas mancha amarela não, hein Olha o rufo sanfonado aí que você falou Não, mas é boa, eu peço tirar ela aí Olha lá, vamos Tem que ver, quando eu empenquei com ela Botei 10 cirizinhos pequenos aí no meio desse rufo Testando a tarrafinha aqui do Cadu, galera Você só vai falar pra galera aqui que a galera não sabe Entendeu, ó Veio lá da onde? Do sul, ó Ó, como é que, ó Que luxo Tarrafinha lá Nem botei muita fé, pensei Joguei mais ou menos Joguei assim fraco pra poder Tipo uma tarrafa de 14 braços Mais ou menos abrir Não pensei que ela fosse tão grande assim Mas Foi boa, foi boa, foi boa Não foi ruim não Aí Primeira jogada, deu pra acertar o peixe Tá bom Eu só consegui jogar ela Assim, abertona mesmo Longe, por enquanto É, porque ela é grande, né, cara Aí já viu, né Foi três vezes só longe Parar de picô, né Ela não tem muita cor Botei uns 8 A tarrafa grande Não se joga Entendeu? Longe, longe Você tem que abrir ela aqui no começo Pra ela poder ir abrindo pra lá É a Boquerão, né É a Boquerão Esses lugarzinhos mais O problema é ser o tralho dela Que perde o peixe no canal Tá é? Eu acho que não Eu acho que tá aqui não Será? Tem gente que fala que perde Tem gente que fala aqui Não, tem gente que pega peixe pra caramba Mas perde alguns, entendeu? Não, tô resolvendo aqui Achei maneiro, achei bonito Tarfinha boa Agora vai jogar com o potente Não seria Que isso, pai Ó, como é que vai Aí sim, pai Então Se deu bem Sopa de alfinete purinho É ruim lá embaixo Lá embaixo Boa, galera Olha o barana aí Pô, por que que eu não joguei também? Ela podia ter vindo, né, cara? Passou peixe É, então Caraca Eu acho que ela ainda passou ainda Já vi, já vi Já vi Não, tá muito longe Eita pleuga Caraca Que jumenta, velho Tá maluco Cê é doido? Não, espere aí Tá levando a corda Tá doido, mano Veio também Show, hein Beleza Então vamos for aí Olha o peixe-agulha Passou um peixe-agulha ali também Passou um peixe-agulha bem ali Tá no rufo já, ó Bate o lapinha também Eu ainda achei que fosse maior, hein Tá bom Vê de novo? Agora não vai dar tempo, não Começou a chegar mais aqui, tá bom Passou ali de novo? Pô, tinha peixe aí dentro, rapaz Tá maluco Aí grandão, ó Bonito, hein Filma aí, não afirma nós aí Logo duas, ó Aí, seu Paulo Aí, seu Paulo Também aí Aí Aí, duas Pegou a tilapona também, ó Só tilapão, hein Filma lá Tem uma tainha aí Cuidado, hein Aí, que isso, hein Mostra aí, mostra aí Mostra aí Mostra pra galera aqui, ó Vai lá, diretora Aí, ó Essa tainha com certeza Tem nem dúvida E tá vindo quieto, tá, né Tá Aí, ó Brilhou uma aqui bonita, hein Caramba, hein Brilhou aqui, ó Caramba Era grande pra caramba, hein Tinha que ver o brilho que deu aqui, ó Eita, grande, hein Grande, hein Grande, ó Essa aqui eu acho que vai segurar Que ela é mais no ovinho Olha Ah, pensei que fosse maior, hein Se até que fosse maior que essa aí, hein Mas eu não vou comer ela inteira mesmo Pra que eu quero ela muito grande Tá bom Ó Que lindo, hein Brigaram com ele Porque ele fez filé da Thaim Ah, é, né Fiz lá o filézinho da Thaim O pessoal falou que eu estraguei o peixe, hein Mas não dá na frigideira Como é que vai botar ela inteira Bonito, né Claro Dá pra pegar maior Vamos tentar pegar as maiores aí Não, não Tá boa Tá bom Ó, bateu Falei, ó Ó, mais de uma Se der bobeira Tinha muito peixe mesmo Olha o tanto de peixe que tem lá, cara Parou de bater Bateu e depois parou de vez Não, mas tá aí, hein Pô, tainhazinha, hein Eu com medo Coisa linda e coisa bela, hein Caramba, ó Linda, hein Ai, que linda Vou te falar Se der bobeira, você não segura esse peixe direito, não, hein Mas muito cuidado Estão bem brutas mesmo, hein Forte abraço, pessoal de Rio Grande do Sul, aí Muita oração, galera E é isso Vamos que vamos Bora que bora Olha Paratezinho Ô, mas passou um monte aí agora aí Eu acertei, eu acertei uma só Mas passou um monte e passou É peixe, não? Peixe Isso aqui, ó Parati, Parati não cresce tanto, não Então vai pro bom, né Jogar na sua aí Não, mas você acha que tem com ela Quem é que ganha com o dedo do olho? O cara ficou feio Teve que iria de... Foi lá pro Roberto Ficou A empresa aqui tá forte pra caramba Era muito baratinho Tá, foi, ó Vendeu? Não prendeu? Bateu umzinho aqui, ó Tá atirando com o meu fuzil, né Não vai prender? Que pistola estranha Uma tilápia Olha a tilápia aí Atirando com o meu fuzil, escurinho Oi, vou te falar Que lápia, hein Tá aqui Tamanho da tilápia Agora, agora, confessa Quem viu? Quem? Viu a... Você viu a tilápia? Não, na verdade Quem viu foi os olhos, né Os olhos, né Toma, toma aí Pode pegar Leva aí Leva essa bruta aí Olha o tamanho dessa moleca, cara Não, não leva a tilápia, não Olha o tamanho Que lapona, hein Tá aqui, velhinho, ó Aí, ó Que lapa Nossa